Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vanessa Pereira, né? Estou aqui com um pretinho safado para tomar com vocês um cafezinho gostoso. Hum, delícia. Vamos tomando um cafezinho e vamos para a hora do abraço para não perdermos tempo. Edneia Vilela, Sirnene Lardassi, Quilos Mortais, mas não é o fake, tá? Quer dizer, Quilos Mortais, o fake não é a Quilos Mortais original, tá? A original morre que passa. Esse abraço é para o Quilos Mortais fake, tá? Amado Tererê, Kátia Souza, seja bem-vinda sempre, tá? Nova aí no nosso canal. Wanda Portela e Poli Rocha. Um abraço para vocês, sinta-se todas abraçadas. O Senhor Jesus, abençoe vocês com todas as sortes de bênçãos. Vamos para o cafezinho. Gente, eu, enquanto eu tomo café, eu começo a falar para vocês. Eu vou sair agora, vou na casa de uma amiga e vocês vão me acompanhar, tá bom? Então, o que acontece? Hoje eu estou com bastante dor nas costas. Gente, parece que é uma maldição que acompanha a minha família, porque ninguém passa despercebido na minha família com dor nas costas, coluna ou chagas. Zera e colho. Então, assim, estou com dor nas costas de novo, sabe? E eu estou indo para o serviço, às vezes eu estou entrando sete e meia e estou saindo, são seis horas de corrida e combinação. Às vezes, acontece, eu estou saindo seis da tarde, sete da tarde, sete da noite, entendeu? E tudo. E eu já avisei. A próxima vez que eu saírem e me deixarem lá, para tomar conta de alguma coisa e cair no mundo, eu vou largar tudo lá e vou vir embora com sucesso. Não vou ficar, não. Não vou. Porque, assim, o pessoal pensa assim, gente. Você trabalha, fica muito tempo além do limite, tá? Se eu estou lá e estou à disposição, mesmo que eu tenha terminado. Aí você não pensa que você tem uma vazia em casa para lavar. Não pensa que você tem uma comida para fazer, que você tem roupas para você lavar, para você trabalhar o resto da semana. Ninguém pensa nisso, não, tá? Vou pensar que empregado é cachorro, entendeu? E eu não estou com paciência para certas coisas. E se continuar assim, eu lago tudo lá e vou embora. Vou arranjar um jeito de mexer com vendas, entendeu? Vou arranjar um jeito de mexer com vendas. E já comecei já por algumas coisas aí. Eu estou assim, estou procurando o que é melhor para mim, não estou apegada a nada mais. Foi isso que eu tenho. Então, a qualquer momento, você tem notícia, eu saio do trabalho. Porque se for de novo e me deixar olhando coisa para chegar tarde à noite, tarde, muito além do meu trabalho, eu vou largar tudo lá e vou embora. Não estou nem aí. Foi isso o tempo que eu preocupava, estava abando o ovo, ninguém que não está nem aí para a gente. A consideração hoje é pouca. Então, pessoal, eu vou sair, vou para a rua hoje, hoje é domingo, foguei sábado, domingo, se for a semana, tá? E vou na casa de uma amiga e vocês vão me acompanhar aí que eu vou andando pela rua. Vamos lá. Gente, o que vocês acham do meu visual? Hoje eu estou assim, ó. Gostaram? 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 Domingo, dia de visitar os amigos. Eloá, eu e Eloá chegamos aqui na casa da amiga, passei na casa da Eloá, peguei ela, ó. E ela está aqui na casa, nós chegamos aqui na casa da amiga, né, Eloá? Né? Fala oi para a titia. Oi, titia. Fala o sol está quente. Muito quente. Muito quente. Então, gente, voltando para casa, ó. E... Vou passar, estou aqui com ela lá. Vou deixar ela na casa da mãe dela e vou descer para casa. Nós estamos de bicicleta. Olha só para vocês verem. A rua é deserta. Espera aí. Ó. Lolozinha, onde vovó vai? Lolozinha vai atrás, né, Elo? É isso aí, gente. Chegando já na casa Letícia. Vou mostrar mais para vocês. Então, pessoal, nós passamos aqui na casa da Eloá. Ela tomou um banho. Olha só como ela está linda. Nossa, espetitinha. É aqui, mulher. Espera aí. É, olha só. Espera aí. Espera aí, olha aqui, ó. Ela está bonita. Ela tomou um banho. Isso porque nós vamos passear de novo. Vamos para casa de outra amiga, né, Eloá? Vai lá. Vamos para casa de outra amiga? Porque hoje é domingo. Espera aí. Hoje é dia de visitar as amigas, não é? Você vai de novo? Então, vamos. Dá tchau, Bartia. Tchau. Então, pessoal, chegamos aqui na casa da nova amiga, né, Elo? Vai lá bater no portão, chama ela. É hoje é dia de aproveitar os amigos, né, Fernanda? Bate lá o portão. Chama aí. Chama ela. Falou de casa. Fala de casa. Bate no portão. Bate mais, mulher. Bate forte. Bate forte. Então, pessoal, é isso aí. Chegando na casa de outra pessoa, para a gente aproveitar o domingo, né, Fernanda? É isso aí. Então, pessoal, a gente é quatro horas da tarde, né, Eloá? E agora eu estou indo devolver a Eloá para a mãe dela. Olha aí, ó. Devolver. Passeamos muito, domingão, né, Fernanda? Aproveitamos bastante. Agora eu vou deixar a Eloá com a mãe dela e vou voltar para casa, botar minhas pernas para cima, descansar, porque amanhã o batidão é forte. Até mais tarde. Tchau. 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 Música 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 Gente do céu, olha a belezura do cabelo dessa irmã, olha, será que é benção gente? Olha aí, não, mostra a cara da irmã também Então gente, agora é nove e quinze, eu acabei de chegar da igreja Um culto abençoado, como vocês viram aí, anterior aí, né, nesse vídeo ainda, um pouquinho antes Um culto abençoado, maravilhoso, mas eu vou falar pra vocês, gente, eu tô tão cansada Eu tô precisando, sabe de que, gente? Tô precisando de uns três dias de descanso Pra não pensar em nada, não fazer nada, não pensar em dia, não pensar em nada Descansando aquelas águas termais de caldas novas Tô precisando disso, primeiro três dias, e eu vou dar um jeito de ir ainda esse ano E também, pessoal, eu recebi quatro convites Quatro convites para eu conhecer aí Quatro, pra eu escolher um desses quatro estados pra eu me conhecer Entendeu? Eu vou deixar na comunidade, vocês lá, me ajudem a escolher Mas, bom, vá, me ajudem a escolher qual que eu iria Mas, mas que eu tô precisando, gente, de um descanso Eu tô mesmo, tô precisando de um descanso mesmo Foguei sábado e domingo E hoje cheguei na igreja de Guaranova um pouquinho E cansada desse jeito que vocês estão vendo aqui Dá pra ver no semblante que eu estou cansada Entendeu? Vontade de dormir, 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 até falar chega Então, pessoal E cheguei na igreja e fui patro... E vou comer agora uma pizza De quatro queijos e lombos Hum, gente do céu, imagina, que delícia Patrocinada pela Leniguela Isso Vou comer uma pizza hoje patrocinada pela nossa amiga aí do canal, Leniguela Leniguela, muito obrigada pelo carinho, tá? Muito obrigada mesmo de coração O Senhor Jesus absorveu você com toda sorte de bênção E te recompensa em duplo, tá bom? E é isso, pessoal Vamos... Vamos... Venha... Ver a minha pizza Que eu ganhei Gente, mas eu tô com sono Então eu vou dormir Vou comer essa pizza Escovar os dentes Cama Amanhã cedo trabalho Mas é sério, gente Vou dar um jeito de descansar esse ano ainda Pelo menos três dias aí Tá? Quando esse vídeo sair Vocês vão lá na comunidade Olha lá os... Quais foram os convites Pra... Quais... Quando sair o vídeo Vocês olham na comunidade Para quais lugares os convites que eu recebi E o que vocês fariam se fosse eu Eu não tenho dinheiro Mas... Fazer um esforço pra ir Ou eu... Pelo menos se eu não conseguir ir, gente Pra um desse lugar aí Tirar uns dias de descanso Eu vou pelo menos dar um jeito de ir pra Caldas Novas É tudo de bom Tô precisando de um descanso Em casa a gente não descansa Né? É um lava-vazia É um lava-roupa É um varre-terreira É um limpa-casa O serviço doméstico não para Né, gente? Não para Então, pra descansar mesmo E aí? Vamos para a pizza Vamos lá Muito obrigada, Aline Guela Pelo presente, tá? Deus abençoe você com toda sorte de bênção Vamos lá, gente Pessoal, eu queria mostrar pra vocês, ó Noite da pizza Patrocinada por... Por quem, gente? É... Olha aqui, gente Essa aqui é... Essa parte aqui é lombo Tá? E essa parte aqui é quatro queijos Tá? Ganhei de um inscrito essa pizza hoje Noite da pizza Tá? Quem mandou essa pizza pra mim Foi a Lene Guela Gente, vocês falaram que eu descobri quem era a Lene... Algumas pessoas aí dizem que eu descobri quem era a Lene Guela É... Vocês descobriram? Aí, ó Patrocinada pela Lene Guela Lene Guela, muito obrigada pelo presente, tá? Muito obrigada mesmo Deus abençoe você com toda sorte de bênção E vamos saborear Então... Tchau 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 E vai dentro seu amor, sabe onde deixa eu vir?